A classificação atual da Organização Hidrográfica Internacional identifica cinco oceanos distintos. São eles o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Ártico e o Oceano Antártico. O Oceano Atlântico é o lar de muitas ilhas conhecidas, incluindo as Bahamas, as Ilhas Canárias da Espanha, Portugal, Açores e Cabo Verde. Ele cobre 20% das superfícies da Terra e abrange quase 30% da superfície de água do mundo. Foi mencionado pela primeira vez em 450 Steps War como Atlantis Thalassa no livro de História de Heródoto. É o Oceano mais jovem. O Oceano Atlântico é o local de pesca mais rico do mundo. Além disso, ele contém ricos depósitos de gás natural e petróleo. Os gregos antigos pensavam nele como um vasto rio que circunda o mundo. O ponto mais profundo está nas profundezas de Milwaukee, perto de Porto Rico, a 8.605 metros. A profundidade média é de 3.333 metros. A água fica mais quente perto do Equador, atingindo até 28 graus Celsius nas regiões costeiras e cerca de 2 graus negativos nas regiões polares. É o primeiro oceano atravessado por um avião ou navio. O Oceano Atlântico abriga o Triângulo das Bermudas, responsável por muitos desaparecimentos misteriosos de aviões e navios. Entre as espécies que vivem aqui estão a baleia gigante, o leão marinho, a estrela do mar, o bagre, o caranguejo do Atlântico, os pinguins, a tartaruga marinha, a foca cinzenta e vários tubarões. Além do petróleo e do gás natural, os recursos do Atlântico incluem pedras preciosas. Ao largo da costa da África do Sul, são encontrados diamantes no fundo do mar. O Atlântico se formou durante o período Jurássico. Amelia Earhart foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico em um voo solo em 1928. A Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, está localizada no vasto Oceano Atlântico. Esse oceano, em particular, é quase seis vezes e meia maior do que os Estados Unidos inteiro. Dentro desse oceano, há uma cadeia de montanhas submarinas, conhecida como Cordilheira do Atlântico Médio. Essa impressionante cadeia se estende desde o nordeste da Groenlândia, estendendo-se em direção ao sudoeste e chegando até o Cabo da Boa Esperança, na África. Essa cadeia de montanhas submarinas se estende por quase 16 zero quilômetros, vindo à superfície em apenas alguns pontos. Ondas enormes e ventos fortes surgem entre os promontórios da África do Sul e da América do Sul. No ano de 1927, Charles Lindbergh realizou o primeiro voo transatlântico solo sem escalas de Nova York a Paris. O Oceano Atlântico é o oceano mais salgado, com níveis de salinidade na superfície que variam de acordo com a latitude e a estação. Às vezes é chamado de Atlântico Negro, devido ao seu papel na história das pessoas de pele escura que viajavam da África para a América por mar, muitas vezes contra a sua vontade. O Oceano Pacífico fica entre as Américas, a leste, e os continentes asiático e australiano, a oeste. Há mais de 25 zero ilhas no Pacífico, a maioria ao sul do Equador. Ele foi batizado pelo explorador português Fernão de Magalhães em 1521, que chamou suas águas de Mar Pacífico, que significa mar calmo. O Pacífico é o maior oceano, cobrindo mais de 30% da superfície da Terra. Com uma área de mais de 161 milhões de quilômetros, ele é responsável por quase metade da superfície da água da Terra. No Oceano Calmo está a Ilha Vulcânica de Krakatoa, que entrou em erupção em 1883, matando mais de 36 zero pessoas. A Grande Barreira de Corais, na costa da Austrália, é o maior recife do mundo. Pequenos fragmentos de plástico flutuando na água são a principal causa da poluição da água, contaminando o meio ambiente e colocando em risco a vida selvagem. Além disso, os detritos de satélite poluíram o Oceano Pacífico. A Nova Guiné é a segunda maior ilha do mundo. O tamanho do Oceano Pacífico é maior do que todas as massas de terra dos continentes juntas. O nome Pacífico é derivado da palavra latina tempo, que significa paz. A Ilha de Páscoa está localizada no sudeste do Oceano Pacífico. Seu nome foi dado pelo explorador holandês Admiral Hagavan, que descobriu a ilha no domingo de Páscoa. O peixe é um ativo econômico vital na região do Pacífico. O arenque, o salmão, a sardinha e o atum são pescados nas águas costeiras mais rasas dos continentes e ilhas com climas mais temperados. Estima-se que cerca de 60 de todos os peixes pescados venham diretamente do Oceano Pacífico. As Ilhas Galápagos são famosas por sua vida selvagem e diversificada, sendo que algumas espécies são exclusivas das ilhas. O Oceano Pacífico faz fronteira com 55 países, incluindo Canadá, Estados Unidos, China, Austrália, Japão e México. O petróleo e o gás natural são extraídos da plataforma continental nas águas rasas das costas da Nova Zelândia e da Austrália. O Pacífico não é apenas o maior, mas também o mais profundo dos oceanos. A profundidade média é de cerca de 3.800 metros. O Challenger Deep, na Fossa das Marianas, localizado ao oeste das Filipinas e ao norte da Nova Guiné, é o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Com 10.920 metros de profundidade, é a parte mais baixa da crosta terrestre. Formado pela colisão de duas placas tectônicas. 75 dos vulcões do mundo estão localizados na bacia do Oceano Pacífico. Os vulcões criam um anel ao redor da bacia e é por isso que ela é conhecida como o anel de fogo. Os tsunamis, que causam destruição significativa quando atingem a costa, são particularmente frequentes nessa região. Os maiores países, que são formados principalmente por arquipélagos, situados nessa área tranquila, incluem a Indonésia, o Japão, as Filipinas e a Nova Zelândia. O Oceano Índico é o terceiro maior oceano do mundo. Ele tem muitas ilhas, incluindo as famosas Ilhas Maurício, Seychelles, Madagascar, Maldivas e Sri Lanka. O nome vem da Península Indiana. É o mais jovem dos principais oceanos, cobrindo 20% da superfície da Terra. O ponto mais baixo é a Fossa de Java, com cerca de 7.258 metros de profundidade. A profundidade média é de 3.890 metros. As plataformas continentais do oceano são estreitas, com uma média de 200 quilômetros de largura. A exceção é a costa oeste da Austrália, onde a largura excede mil quilômetros. A água tem a maior concentração de hidrocarbonetos dissolvidos e flutuantes. Ela tem o balanço hídrico negativo máximo e é a única fonte de água com a maior e a menor salinidade. A temperatura quente do Oceano Índico prejudica significativamente o crescimento do plâncton, que é uma fonte de alimento vital para a vida marinha. Esse fator é crucial para a limitada biodiversidade marinha nesse oceano, em comparação com outros. Outro motivo importante são seus níveis de oxigênio relativamente baixos. Notavelmente, o Oceano Índico é o único oceano que leva o nome de um país. A Índia, em particular, possui o maior litoral ao longo desse oceano. 16 países africanos, 18 países asiáticos e 57 grupos de ilhas se conectam a esse oceano. No início do século XIX, a Grã-Bretanha dominava o Oceano Índico. Entretanto, à medida que a influência do Império Britânico diminuiu, a Austrália e a Índia tornaram-se mais proeminentes na região. O oceano enfrenta a poluição por óleo e por navios, especialmente no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e no Mar Arábico. As monções são comuns, trazendo fortes chuvas de verão e fortes ventos de inverno. O Oceano Índico tem vários limites de placas tectônicas, incluindo a Junção Tripla de Rodrigues, onde as placas Africana, Australiana e Antártica convergem. Os mares, baías e estreitos marginais do Oceano Índico incluem o Mar da Arábia, o Mar Vermelho, a Baía de Bengala, o Golfo Pérsico e a Grande Baía Australiana. As principais cidades portuárias localizadas no Oceano Índico incluem Singapura, Mumbai na Índia, Hai no Iêmen, Durban na África do Sul, Mascate em Oman, Jakarta na Indonésia e Pert na Austrália Ocidental. O Oceano Índico é bloqueado ao norte pelo continente asiático e, portanto, é considerado um oceano fechado quando comparado aos outros oceanos do mundo. O Oceano Írtico fica no hemisfério norte, acima de 60 graus de latitude norte, fazendo fronteira com os continentes eurasiano e norte-americano e circundando a Groenlândia e várias ilhas. É o menor oceano do mundo, cobrindo menos de três vezes a superfície da Terra. Grande parte dele é coberta por gelo, cuja espessura varia de acordo com a estação. A profundidade média é de aproximadamente 1.038 metros. O Oceano Írtico é o menor e mais raso dos cinco maiores oceanos do mundo. Localizado no hemisfério norte, ele é quase cercado pela América do Norte e pela Eurásia, incluindo Rússia, Noruega, Islândia, Groenlândia, Canadá e Estados Unidos. No inverno, é quase totalmente coberta por gelo e permanece parcialmente coberta por gelo durante todo o ano. Frigiof Nansen foi a primeira pessoa a cruzar o Oceano Írtico de barco em 1896. Quando o gelo do Oceano Írtico derrete, ele libera nutrientes e organismos na água, promovendo o crescimento de algas. As algas se alimentam de plâncton, que serve de alimento para a vida marinha. Seis espécies de focas vivem no Oceano Írtico, incluindo a foca barbuda, a foca de capuz, a foca manchada, a foca anelada e a foca de fita. Há mais espécies de peixes no Oceano Írtico do que em qualquer outro lugar do mundo. O ponto mais profundo do Oceano Írtico é o Litki Deep, localizado na bacia da Eurásia, a uma profundidade de 5.450 metros. Apesar de ser coberto de gelo, seu tamanho está diminuindo devido ao aquecimento global e à poluição. Se essa tendência de derretimento continuar, é provável que um dia não haja mais gelo no Oceano Írtico. Acredita-se que cerca de 25 das reservas de petróleo ainda não descobertas estejam localizadas no Oceano Írtico. O Oceano Írtico é o lar de uma grande variedade de vida marinha, incluindo águas vivas, baleias, várias espécies de peixes, focas e morsas. Quatro espécies de grandes mamíferos aquáticos habitam o Ártico. A morsa da Groenlândia, a baleia cinzenta, o narval e a beluga do Ártico. O Oceano Austral compreende as águas oceânicas mais ao sul do mundo e também é conhecido como Oceano Antártico, Oceano Polar Sul e Grande Oceano Austral. Esse oceano circunda a Antártica e é o quarto maior entre os cinco oceanos do mundo. Os limites do Oceano Antártico não foram definidos com precisão, devido a uma discordância significativa sobre sua existência. Ele abrange uma área ligeiramente superior a 20 milhões de quilômetros de glóveis. De maio a outubro, ventos fortes tornam a travessia do oceano muito perigosa. As temperaturas do mar no Oceano Austral variam de menos 2 graus Celsius a um pouco mais. Este oceano se estende da costa norte da Antártica até 60 graus de latitude sul. Ele cobre cerca de quatro partes da superfície da Terra. A maior espécie de pinguim do mundo, o pinguim imperador, vive no gelo do Oceano Antártico e da Antártica. O continente situado no Oceano Antártico é o mais ventoso, seco e frio do mundo. A Antártica é considerada um deserto porque há muito pouca umidade em sua superfície. De fato, o deserto do Saara recebe mais chuvas do que a Antártica. A maior parte da umidade na Antártica cai na forma de neve. A maior profundidade do Oceano Antártico, que é de 7.236 metros, é encontrada na extremidade sul da Fossa do Sanduíche Sul. Por hoje é só. Parabéns! Inscreva-se até breve!